No mínimo, futebol sob um céu nublado e carregado. Eu diria mesmo, muito carregado. Há previsões de aguaceiros, mas esses ainda não chegaram até aqui. Receio que quando começar a chover, se chover, o relvado fique muito empapado e estraga aquilo que se chama a qualidade do jogo. Um cenário brutal para acolher as equipas em confronto neste jogo. Um cenário brutal para acolher. E começou o jogo. Veigel. Darapu. Joga mais para a frente. A bola chegou até. Olha a oportunidade. Direitinho às mãos do guarda-rede. Eu acho que o guarda-rede só percebeu mesmo o perigo quando já tinha a bola em as mãos. Sílvio. Sacou. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Jorge Fernandes tenta isolar o colega. O jogo estende-se mais para diante. Conseguiu receber a bola. O Vitória de Guimarães consegue evitar que a inferioridade numérica resultasse em golo. Este desarme pode ter salvo a equipa de sofrer um golo. O lance era muito perigoso. Tinha que acabar mesmo ali. André-André mete mais para a frente. Tenta meter lá na frente. Curiosamente a sobrevoar a baliza. André-André faz um passo curto. E o defesa foi ali pôr um ponto final no sonho do atacante. E teria sido mesmo um golo de sonho se conseguisse levar a bola até às redes. Estavam muitos jogadores num curto espaço de terreno. Assim era difícil encontrar o melhor espaço para o remate. Cruza a bola. Fez magia com a bola. Bola nos faz sair o tiro. Está lá dentro do Vitória de Guimarães. Não perdeu tempo. Recebeu e disparou para a baliza. O jogo recomeça após o 1-0. É sempre bom barcar primeiro. Mas estes minutos a seguir ao gol também são muito importantes. O Benfica mesmo assim recua. Mas isso deve ser a instrução do banco. Sofrer outro golo nesta altura pode ser total. André-André. Rochinha. Mas que grande chance. Weigl. Grande lance de final. Muita técnica. Mas faltou algo mais para transformar tudo isso em golo. O Benfica parece querer chegar ao gol do empate antes do intervalo. André-André. André-André. Muita raça neste lance. Busy. Weigl. Bom trabalho defensivo. Estava bem posicionado para ler o lance. Chegamos ao final dos primeiros 45 minutos. Está 1-0 e tudo em aberto para os segundos 45 minutos. O 1-0 ao intervalo ainda está devido em aberto. Mas se a equipa quer virar o jogo tem que atacar melhor na segunda parte. Mais diagonais. Mais velocidade. O ponto de lança mais atento para aproveitar as oportunidades. E a segunda parte já rola neste estádio. O Benfica pode recuperar este resultado no segundo tempo. Mas a equipa precisa de outra atitude. Outra inteligência. Mais qualidade no último terço. O Benfica precisa de ajuda para criar perigo. Sua o apete com a falta. André, André. Atenta ao remate. Pode finalizar. Weigl. Vai tentar o golo. Que colasso imparável. Indefensável. A equipa está de volta à discussão do resultado. Para cima, verdadeira bala de canhão a entrar na baliza. Sim, foi um arremate rebelde. Pleno de força. A bola a bater no fundo do joguete. E a tampos a partida após o golo do empate. Parece que vamos ter emoção até o fulto nos segundos. Amas as equipas estão aqui para ganhar. Otamendi. Rafa Silva. É um passo de qualidade. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Bom corte a afastar o perigo. Muito forte na pressão. A recuperar a bola. Está a levar a bola para a zona de perigo. Anulou o perigo da primeira. Opta por atrasar ao guarda-redes. Rafa Silva. Passa o perigo e voltam a respirar de alívio. Foi uma boa pressão para o atacante. Fechou os espaços. Soube esperar o erro e interceptou o passe. Troca o futebol. Troca o flanco. Troca o flanco. É lançamento de um neutral. Troca o futebol. Pode armar o tiro. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai tentar ali. Gol! É do Benfica! E completam a revirabalta no marcador. Este é o lance de um grande contra-adolência. Estava no sítio certo, na hora certa, parece que adivinhou o gol. Agora tem um golo de vantagem. Teram a volta ao resultado, com garra, crença e qualidade. Agora vamos ver se conseguem segurar o resultado. Darabco. Weigl. E a bola vai para diante. Tenta isolar o colega. Vai arrematar. Foi um grande passo a rasgar. Estes partes de ruptura são sempre muito perigosos quando apanham um avançado desmarcado. Mas depois é preciso fazer o golo. Parece que é agora que se vão proceder às alterações. E não consegue chegar à bola e faz falta. Pode vir aqui o cartão, mas parece que não. Desta vez o Barco vai guardar os cartões, mas para a próxima pode não ter tanta sorte. O jogo está mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao golo. Passe muito perigoso. A bola encontra. Rochinha. Rochinha. Vai lá o terceiro andar. Não faz golo e o erro pode sair muito caro à equipa. E aquela reação do jogador diz tudo. Ele sabia que não podia falhar. Levanta a bola para o espaço nas costas dos defesas. Estão a controlar a posse de bola. Só falta o gol. Passe longo à procura de alguém. Continua sem passar a bola. Cruza. E vai-se embora. Perigo. O tempo está a acabar. É preciso fazer a bola chegar rapidamente aos avançados. Ele vai sozinho. Joga a rasteira para a frente. O arremate. A bola entrou onde deve entrar. Que golo! Tudo mais simples. Com dois golos de vantagem. É para isto que sordem os treinos. Os jogadores deixaram a bola falar por eles. E depois a defesa ficou completamente batida. O Vitória de Guimarães vai aproveitar a pausa do jogo para mexer no onze. É uma alteração, claramente, para edificar a equipa. O cansaço era evidente neste jogador. Agora está tudo decidido. O Aresma. E começaram a aparecer os primeiros sinais de chuva. Mais quatro minutos de compensação. Vai ser ali lançamento. E vão fazer mais outra substituição. É um jogador criativo e capaz de iluminar o jogo da equipa. Coetσε o no cartão da equipa. E depois... Ao passejar, um jogador. É para estrar acima tricks. Aiskas? É o apito que dá por terminado o jogo de hoje. Numa situação destas, muitas equipas teriam entrado em pânico. Mas esta demonstrou um grande sentido coletivo. Os jogadores entram e ajudaram-se e pressionaram para chegar à vitória. E Luís, que análise pode ser feita? É um resultado sem surpresa. Havia um grande fosse de qualidade entre as duas equipas. E isso acabou por transparecer no resultado. Termina assim a nossa transmissão em direto do jogo desta noite. E só me resta agradecer ao nosso comentador, Luís Freitas Lobo. Obrigado Pedro. Isto é só para quem ama verdadeiramente o futebol. Obrigado. 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 Obrigado.